O que nos traz aqui, já nos traz cá desde 2018, tem a ver com o cumprimento da lei, nomeadamente as leis de orçamento de 2018 e seguintes, que determina para a administração pública e para os enfermeiros o reposicionamento de remuneratório em função dos pontos de avaliação de desempenho. Esta matéria a nível da IRS Lisboa e Valdejo sempre andou muito lenta e depois com a luta que fizemos a nível nacional em novembro com 4 dias de greve, foi publicado um decreto-lei e umas orientações que ajudavam a agilizar este processo, o que até à data não aconteceu nesta IRS e lamentavelmente não entendemos porquê, porque a IRS Lisboa e Valdejo é uma das seis instituições do país que ainda não reuniu com o CEP. Nós em 30 de novembro, depois saíram os diplomas, enviámos a todas as instituições do país uma fundamentação jurídica baseada na decisão do Tribunal Central Administrativo do Norte, e um pedido de reunião. Não houve resposta, reiterámos esse pedido em 22 de dezembro e continuamos sem resposta, continuamos sem reunião. Aquilo que pretendemos no imediato é saber por que razão a IRS ainda não reuniu, ainda não tivemos a oportunidade de apresentar esses problemas que vamos ouvindo dos colegas, portanto é necessário que efetivamente a IRS reúne e resolve esses problemas. Depois desta concentração vamos entregar uma moção reivindicativa, naturalmente não é que pretendemos reunir, queremos ter um dia agendado para essa reunião e esperemos trazer já esse dia agendado desse contacto que esperamos ter daqui a pouco.